Quero fazer falta para ele, quero silenciar, quero ficar distante, mas não sei como. Eu preciso simplesmente sumir da vida deste homem. No vídeo de hoje você vai descobrir que quando você se ausentar, quando você silenciar da maneira correta, este homem, ele simplesmente vai ficar desesperado, ele vai ficar enfraquecido, ele vai ficar sem rumo, desnorteado. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Mas você precisa saber como agir, você precisa dominar este homem antes para você se ausentar. No vídeo de hoje você vai descobrir como este homem, ele vai ficar quando você ficar em silêncio, quando você ficar caladinha e desaparecer da vida dele. Se você deseja descobrir isso, assista este meu vídeo que hoje eu vou te ensinar como o homem fica diante do silêncio de uma mulher. Eu sou Neumal Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença. Quero aproveitar esta oportunidade e te convidar para fazer parte do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então vamos descobrir como é que o alecrim dourado ele fica na sua ausência, como ele se comporta na sua ausência. Olha só, como as pessoas elas reagem diante de um afastamento quando tem sentimento. O que que o homem sente na ausência da mulher? Você precisa prestar atenção nos sinais que ele vai demonstrar, como ele vai se comportar. Mesmo ele não estando presente na sua vida, tem pessoas próximas a vocês dois que vão relatar o comportamento dele. Como ele está, como ele anda, como as coisas que ele anda fazendo. Eu tenho certeza que as pessoas que estiveram ao lado de vocês dois, elas não se ausentaram. Então haverão comunicação sobre a maneira como ele está neste momento. Então vai ter pessoas que falarão, olha o alecrim dourado está desse jeito, está assim, está assado. E você vai saber. Então a primeira coisa que acontece na ausência, no silêncio de uma mulher, é que este homem, ele vai começar a sentir a sua falta. De imediato, quando você se afastar, você pode ter a certeza que ele vai sentir falta de você. Por que que acontece? Por que que ele começa a ter saudades de você, começa a sentir falta de você? Analisa só você, se fosse ao contrário, se ele tivesse afastado de você. Se fosse você que tivesse perdido esta pessoa. Se fosse ele que tivesse feito um voto de silêncio na sua vida. Como você se sentiria? Você estaria sentindo falta da comunicação, da presença dele ao seu lado? Por que? Porque era agradável, era gostoso ter aquela pessoa todos os dias, conversando com você constantemente. Aos finais de semana, vocês saíam. Ou se vocês conviviam juntos o tempo todo, estavam ali presentes. E agora você não está ali mais, ele não está ali mais presente na sua vida. E de repente a pessoa some, desapareceu. Feito o salário no mês, né? E aí, não sente falta? Sente porque acostumou-se com a presença dela. É como se tirou algo importante. É como não, né? Tirou algo importante da vida daquela pessoa. Então é isso que acontece na vida dele. Então de imediato, o seu silêncio provoca isso na vida dele. Ele vai sentir a sua falta logo de cara. Cara, você que começou a fazer silêncio, ele vai começar a sentir a sua falta. Mas isso daqui é válido para as pessoas que já criaram uma conexão, que já tem uma intimidade. Não vai valer para a ficante não, tá? Se você está beijando a boca de um ficante ali de duas semanas e você quer silenciar da vida dele, não vai sentir a sua falta. Você precisa aprender a criar uma conexão com ele, a criar vínculo. Assista mais vídeos meus aqui que você vai sair craque e vai fazer com que este homem fique grudadinho em você. Eu tenho certeza disso. Então, o homem, ele vai sentir falta da mulher, sim. Outra situação é que ele vai começar a ter aquele sentimento aqui, como se olhasse para o corpo dele e prestar seleção assim, nossa, está faltando um pedaço de mim. Está faltando um pouquinho da minha pessoa. Porque falta, falta um pedaço da outra pessoa. Tem aquela lacuna, tem aquele vazio, tem aquela coisa que ele não consegue preencher. É difícil explicar o sentimento, porque quando a gente cria um vínculo com a outra pessoa, isso daqui não se acaba de imediato. Imagine só você terminar uma relação, ou imagina só você sair da vida da outra pessoa e a outra pessoa não conseguir compreender o porquê que aquela pessoa está tão diferente, o que fez aquela pessoa se modificar, o que fez aquela pessoa se distanciar. Por que está acontecendo isso? Então, é como se ele tivesse perdido algo dele. Um pedacinho do corpo não faz mais parte da vida dele e ele sente isso. Aí você vai me perguntar, Nelminha, como é que ele vai demonstrar isso para que eu fique sabendo? Presta atenção se ele não ficar moadinho pelos cantos, porque o homem fica mais retraído às vezes no cantinho dele, não sai de imediato, fica mais descuidado com a aparência, muda do jeito que ele era. E você vai saber, presta atenção nisso, presta atenção nos pequenos detalhes que você vai ver alguma diferença. E é essa diferença que você vai ter a resposta. É na diferença que você vai ter a resposta. Outra coisa é que o homem, diante do silêncio de uma mulher, ele vai ter medo, medo de perder esta mulher. Você sabe por quê? Porque ninguém quer perder, ninguém quer não ter a outra pessoa. Muito menos um homem, porque se trata, você sabe do quê? A gente vai além do amor, a gente vai além do sentimento. A gente está falando do ego da pessoa. Eu tenho o ego que fala mais alto, aquela coisa que eu não posso perder ela porque outra pessoa vai dominar. Enfim, sabe? Então o homem, ele sempre vai ter medo de perder. Quando você silencia, quando você fica distante, ele tem medo que outra pessoa entra na sua vida e vê aquela insegurança baseada, combinada junto com medo e faz com que ele se sinta incapaz de nunca mais ter você na vida dele. E vem o desespero, vem aquele medo, a incapacidade de poderia ter agido diferente, mas eu não fiz. Quantas vezes ela falou para eu mudar tal comportamento e eu não mudei de teimoso, porque eu fui birrento, porque eu quis ser melhor do que ela. E hoje eu percebi que nessa briga de ego, quem acabou perdendo fui eu. E quem desandou, quem perdeu foi ele. Então são essas coisas que acontecem quando você silencia, quando você fica ausente, quando você fica distante do alicrim dourado. Eu sou Nelma Buquerque, grande beijo para você. Amor e paz.